Queridos e queridas, aqui da Atualizo, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso, liderizador do canal, pra mais um vídeo. Afinal, qual é o melhor banco pra ser o principal? E aí? Eu coloquei alguns bancos aqui em cima, tá? Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, Cicred, Nubank, C6 Bank, que agora entrou na minha lista. C-Inter e o Cicobi. Bom, pessoal, o que eu digo como banco principal? Qual é aquele banco que tu vai mais movimentar? Existe banco que a gente mais movimenta, entra salário, que a gente escolhe como ser o nosso banco. E tem os outros bancos secundários, que aqui a gente vai fazer uma movimentação pequena. Por que eu tô pensando em fazer esse vídeo? Eu pensei, muitas pessoas estão perguntando qual banco que eu uso como principal. E eu vou dizer o porquê da minha análise, tá? E tu vai entender qual é o melhor pra ti. Eu espero que depois desse vídeo tu comente aqui e me explique qual é o banco principal que tu acha e por quê. Porque, olha, eu tô vendo os comentários e tá sendo muito legal essa troca de informações. Eu tô entendendo sobre investimento no C6 Bank, no Inter, que eu nem entendia porque eu não fazia. E as pessoas estão dizendo, olha Vinícius, eu faço isso, isso, isso. Isso tá trazendo um conhecimento e agregando muito ao vídeo. Porque muitas pessoas que entram no vídeo depois e a maioria olham os comentários, isso ajuda a situar qual é a melhor opção pra ela, tá bom? Vamos lá, então. Pontos que eu acho interessantes de tu pensar sempre quando tu for colher um banco principal. Primeiro, facilidade de atendimento. Se vai ser pelo chat ou vai ser numa agência física, qual é a facilidade de atendimento de serviço desse banco? Primeiro ponto. Tem do lado da tua casa ou não tem? O atendimento é bom ou não é? Nesse ponto, os bancos digitais, eles, sim, pesam menos. Por quê? Atendimento, atendimento tem que ser físico, pessoal. Como é que tu vai solucionar um problema que tu tenha com a tua conta? Ou se tu quer um empréstimo? Ou tu tá pensando em... Olha só, vou só te dar um exemplo. Eu tava pensando em financiar uma casa, tá? E aí, eu fui ver no banco. O gerente chegou pra mim e disse, por que que tu não faz um consórcio? Eu, cara, mas como é que eu vou fazer um consórcio? Não sou contemplado. Começou a me dar estratégias de como ser contemplado num consórcio e realmente te achar melhor. Mas tu precisa ter uma entrada. Essa entrada, tu faz uma análise de crédito. Qual era a jogada que ele me dizia? Vinícius, se tu tens uma entrada pra dar pro financiamento que tu precisa ter, a gente pega um valor de uma carta bem maior, a gente vê os lances que estão saindo dessa carta de crédito. Com o teu lance, faz um lance botido, tu pode ter uma grande possibilidade de ser contemplado. E aí, a taxa de juros é bem pequena. Uma estratégia top. Mas como é que eu conheci essa estratégia? Porque eu fui até o meu gerente de conta. Eu conversei com ele. E no chat, infelizmente, a gente não tem isso. Por isso que os bancos digitais, eles ganham na função de funcionalidade, de tarefas. Porque eles não têm despesa humana. Os bancos grandes têm. Mas nesse contrapartido, os bancos físicos tradicionais ganham. Porque esse serviço deles é muito top. Bom. Então, o atendimento é bom. Outro ponto. Facilidade de crédito. Qual o banco que vai te entregar mais crédito? Porque, na verdade, a gente tá entregando dinheiro pro banco e o banco tem que me entregar dinheiro. Caso contrário, vai ser uma via só de uma única. Tem que ser dupla. Eu entrego em questão de tarifa, eu entrego em taxas e o banco me entrega crédito. Me entrega crédito. Qual o banco vai ser o melhor pra entregar crédito? Nessa contrapartida, existe dois pontos. Primeiro, tá com o nome sujo? Não tá. Ah, eu tenho score baixo? Não tenho. Realmente. O score, eu não vou te falar aqui qual o banco vai ser o melhor. Porque isso vai ser dependendo de como tu vai apresentar a tua renda pro banco. Conforme tu apresenta a tua renda, conforme a facilidade com que tu vai apresentar a tua renda, vai ser o jeito que ele vai te entregar o produto. Então, como tu vai entregar a tua renda por mês, se vai ser por imposto de renda, por contra-cheque, é a melhor opção pra escolher. Então, neste caso, se tu tá com o nome, ok. Eu te digo. Banco do Brasil e Bradesco vão te ofertar um crédito melhor, tá? Junto com a caixa. Mas o Sicredi e o Sicobi vão te entregar taxas depois com um futuro melhor. Então, neste caso, no meio termo, eu vou pro Banco do Brasil. Ah, Vinícius, mas todos os vídeos tu faz com o Banco do Brasil? Faço, porque pra mim me entrega mais. Se tu tá com o nome sujo, esquece esses bancos todos. Vai pro Nubank. O Nubank tem que construir limite. Acabei de ser acrescentado aqui. Não vou nem abrir a publicidade pra não ficar muito roubo. Mas eu acabei de ser creditado. Eu tinha 1.800 de limite de crédito, agora eu tô com 1.300, 1.400. Tudo com nome sujo. Porque eu movimentei a conta Nubank. Então, pra quem tem nome sujo, o Nubank, de todas as opções, é o melhor banco pra te poder apresentar. Se tu não abrir o limite, tu vai depositando ali, vai construindo o limite com o Nubank. E eu tenho certeza de 3, 4 meses que tu vai te surpreender com a Nubank. Então, ela é um banco pra quem tem nome sujo começar. Pra quem não tem, te aconselho o Banco do Brasil, não gosta do Banco do Brasil, te aconselho o Bradesco, não gosta do Bradesco. Vai pro Santander e Caixa. Mas tem que analisar assim, banco principal, tu colocar todos os teus ovos dentro de uma cesta só, eu ainda não te aconselho. O que eu te aconselho, vou te dizer uma estrutura que eu acho legal de ter. Primeiro, um banco principal tradicional. Nesse caso, eu te diria, Banco do Brasil, te diria não, Banco do Brasil e também Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa tem todos os benefícios do governo possíveis, tu vai ter que ter uma conta na Caixa no futuro. Então, tu escolhe Caixa pro Banco do Brasil. Mas em questão de atendimento, ainda migro pro Banco do Brasil. Esses bancos privados, só se tu receber o teu salário lá. Ou tu tem uma renda muito legal comprovada, que aí sim, aí tu pode escolher um dos 3 que tu vai estar bem tranquilo, porque são 3 bancos legais. E já teria uma conta secundária. O Cicred e Cicobi vai ter uma tarifa por mês, mas tu tem um sistema lá que eles te devolvem anuidade. É bom ter. Se tu não quer, eu te digo que Cicred e Cicobi pra te pensar em financiamentos, ele é muito legal. Mas esse aqui, ó, bem de lado. E escolheria Nubank, C6 Bank ou Inter pra ter um banco digital. Então, eu partiria Banco do Brasil ou Caixa, mas se tu não quiser nenhum desses dois, escolheria Bradesco. Eu gosto muito do Bradesco. O digital do Bradesco é muito legal, eu gosto muito do Bradesco. Então, se tu não quer os bancos públicos, Bradesco. Se tu quer banco digital, eu começaria com o Nubank. A facilidade de crédito. Mas se tu quer estar com um score legal, produtos legais, eu ia de olho fechado no C6. O C6 está com uma gama de serviços enorme. Que até agora, pelo que eu vi, nem Nubank nem Inter superou os pacotes de serviços. Mas em compensação de crédito, a Nubank é surreal. Nubank é surreal pra quem tem nome sujo, quem quer ter score, quem quer ter empréstimo, quem quer ter cartão de crédito. É legal. Mas o C6 Bank, ele tem um cartão de crédito muito legal. Que o Nubank não tem nenhum Inter. Então, ele tem um sistema de átomos, de pontos, que dá muitos pontos. Tu consegue trocar por milhas. E eu não vou entrar aqui nesse vídeo pra te falar sobre o sistema de milhas, tá? Eu vou te falar exatamente o que eu sei. Que o sistema do átomos do C6 Bank é top. Então, pra resumir o vídeo. Banco principal. Banco do Brasil. Ponto. Banco do Brasil. Tá, mas eu não quero banco do Brasil. Caixa. Ah, mas eu não quero caixa. Bradesco. Três opções pra mim de banco principais. Banco secundário seria o digital. Eu entraria de cabeça no C6 Bank, tá? Mas se tu tem crédito sujo, esquece todos os bancos que eu te falei e vai direto no nosso Nubank. Cooperativa de crédito a longo prazo é muito interessante. Mas demora. E banco inter, C6 Bank e Nubank depende do teu score. Score sujo, vai pro Nubank. Score bom, C6 Bank. E o Inter só se tu utiliza crédito global, vale a pena. Então, fico aí com o meu vídeo. Me deixa nos comentários qual que tu acha. Eu quero entender a tua leitura. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir uma pequena gentileza. Deixa teu like, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pro nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.